Então, a gente apresentou a música Can't Stop do Red Hot Chili Peppers e a Patience do Guns. A gente ficou um bom tempo ensaiando já, a gente teve uns projetos de banda aí tentando, mas só que alguns caras furaram aí porque não deu, por problemas familiares, doença. Mas a gente conseguiu ensaiar aí e conseguimos fazer o nosso melhor aí no palco. A gente ensaiou bastante durante a semana, a gente foi em estúdio, só que aconteceu do vocalista, do baterista não aparecer, aí só deu pra cobrir o baixo, cobrir a guitarra e o violão o outro, não podia cobrir a batera, o cara do vocal. Ah, eu acho que a gente deu o nosso melhor, acho que o nervosismo tomou conta da gente ali na hora agora. As bandas que estão se apresentando são legais, eles estão dando o máximo deles, espero que eles consigam.